O handball na minha vida é uma paixão. Olha, a paixão que eu tenho pelo handball, eu acho que é incomparável. Fui, treinei no primeiro dia, cheguei em casa, virei a pinhar, mas falei, mãe, eu amei, eu nunca mais quero parar de jogar isso. Abro mão de tudo, de passar um feriado com a família para estar aqui sem ganhar nada por isso. É paixão mesmo que não dá para explicar. Estar jogando, cada gol, cada defesa, cada bloqueio, é como se o esporte corresse na veia mesmo. Foi uma paixão desde a infância, eu comecei com 13 anos, daí eu joguei 10 anos, joguei até os 23, parei há algum tempo e agora eu voltei, porque realmente é um vício, o handball é viciante, é apaixonante, sabe? Força Atleta, a gente pode se dividir em dois eventos. Ela é uma equipe e também é uma entidade social. Olha, é uma coisa assim, até difícil de falar, porque a minha vida confunde com a da Força Atlética, entendeu? Não tem, é quase que inseparável. A Força Atlética é um todo. Tem um projeto social que atende mil crianças, né? Essas crianças recebem uniforme, essas crianças têm todo um treinamento, aulas de handball, aulas de cidadania, combate a drogas. Quer dizer, a Força Atlética é uma associação em que ela traz um benefício social, ela tem uma importância social. Nosso objetivo com o crowdfunding, né, uma campanha de financiamento coletivo, é arrecadar verba para que a equipe volte a disputar a Liga Nacional de 2016. A equipe disputou a Liga em 2013 e 2014, e em 2015 não disputou por falta de recursos. E, então, nós estamos lançando essa campanha de financiamento coletivo para que a gente arrecade verba para que a equipe volte a disputar a Liga Nacional de 2016, que é a principal competição de handball no país. A maior dificuldade hoje no esporte realmente é esse lado financeiro, em você poder se dedicar exclusivamente a isso. A principal dificuldade é a falta de incentivo, a falta de apoio. É um esporte, atualmente no Brasil, amador. O principal problema que a gente tem hoje é a falta de apoio. Não tem patrocínio de empresa privada, não tem o Estado bancando, o que que acontece? Nós temos que arrumar um jeito de financiar. A gente tem que ter recursos, a gente tem que ter uma ajuda para estar dentro do esporte. Eu venho pedir o apoio de todos vocês para a campanha de financiamento coletivo da Força Atlética. Quero dizer para vocês que a participação de cada um é muito importante para que novamente a gente possa disputar a Liga Nacional de Handball. Conto com o apoio de vocês, eu e toda a Nação Esmeraldina. Um grande abraço. Precisamos da sua ajuda para que a gente possa voltar à Liga. Estou aqui para pedir a contribuição de todos vocês para que a Força Atlética volte a disputar a Liga Nacional de Handball o ano que vem. Vamos todos contribuir com a Força Atlética, um dos maiores clubes do Estado de Goiás, a voltar à Liga Nacional de Handball. Contamos com vocês. Um real, dois reais, dez reais, que seja. Conto com a colaboração de todos vocês para que a Força Atlética volte a disputar a Liga Nacional de Handball no ano que vem. Estou aqui para chamar para a campanha Gol de Mão Vale, da Força Atlética, o time mais tradicional do Estado de Goiás, o Handball. A campanha é para esse time voltar para a Liga no ano que vem. Valeu, um abraço. Gostaria de contar com todos vocês para apoiar esse novo projeto. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O pessoal do Handball está de parabéns e eu desejo toda a sorte aí na Liga. Para a gente continuar com esse projeto, de levar a equipe para a Liga Nacional. Eu conto com o seu apoio, porque a Força Atlética, sozinha, ela é muito pequena, mas com a sua ajuda ela pode ser muita coisa. Gol de Mão Vale. 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 O Gol de Mão também vale. Gol de Mão Vale. Gol de Mão Vale. Gol de Mão Vale. E pode valer muito mais com a sua ajuda. Gol de Mão Vale. Contamos com todos vocês. Gol de Mão Vale. 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 Gol de Mão Vale.